Oi pessoal, começando mais um vlog aqui no canal. Dessa vez eu vou compartilhar com vocês os preparativos para a nossa primeira ceia de Natal aqui em casa. Hoje é sexta-feira, amanhã é véspera de Natal. A gente vai fazer o jantar amanhã, então já vou começar a adiantar algumas coisas. Vou começar com a sobremesa, vou mostrando para vocês, mostrando as receitas do que eu for fazendo, vou dizer o que deu certo e o que deu errado. Acho que vai ser um momento muito especial, os meus sogros e o meu cunhado vêm para cá amanhã. Eu vou mostrar um pouquinho da decoração, um pouquinho das minhas leituras e vou compartilhar com vocês também um pouquinho do que está acontecendo nesses primeiros dias aí, nesses primeiros momentos, na verdade, que eu revelei para vocês a gravidez, sim! Então agora eu vou poder dizer abertamente que eu estou aqui com a cara inchada, que eu estava dormindo, né? Hoje eu tive consulta com a obstetra, está tudo bem. Aí como eu andei muito para ir para lá, eu andei muito atrás de umas coisas para ser amanhã, cheguei morta, dormi bastante de tarde, mas agora eu vou começar a adiantar as coisas de amanhã. Então eu vou começar os preparativos de hoje, fazendo a sobremesa. Eu vou fazer um bombom aberto de morango, então aqui eu tenho alguns morangos que a gente comprou na feira, ali eu tenho leite condensado e leite zero lactose, porque minha sogra é intolerante. E aqui também eu tenho essa forminha de biscoito, não é bem de Natal, mas eu vou fazer biscoitinhos amanteigados com essa forminha para colocar num saquinho que eu mostrei para vocês, num outro vlog em que eu mostrei coisas do início da nossa preparação aqui para o Natal. A gente vai fazer esses biscoitos, colocar nos saquinhos para dar para algumas pessoas, principalmente para os nossos vizinhos aqui. A gente vai distribuir ou amanhã ou no domingo mesmo, né? Mas aí eu vou mostrando para vocês os saquinhos e mostro quando os biscoitos ficarem prontos. Updates aqui da sobremesa. Eu fiz uma caminha de bolacha maria, biscoito maisena, como vocês chamam aí. Aí eu misturei um pouquinho com manteiga derretida, coloquei no forno por 10 minutos e agora eu vou deixar esfriar. E em cima dessa caminha aqui eu vou colocar a nossa mistura. Então, gente, esse aqui foi o resultado. Tá muito bom, já dei uma provadinha. Aqui eu fiz um creme com duas caixas de leite condensado, um pouquinho de leite, um pouquinho não, um quarto de caixa, de uma caixa de leite. E fui mexendo, 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 até engrossar um pouquinho. Coloquei uma gema, levei para esfriar depois que engrossou e depois eu misturei os morangos. Olhando assim, eu queria colocar mais morangos. Se eu comprar daqui para amanhã, eu coloco mais. Mas aqui, ela está em cima daquela caminha de bolacha e vai ficar na geladeira até amanhã, na hora da ceia. Oi, gente, bom dia. Hoje é dia 24, véspera de Natal. Hoje já rolou muita coisa por aqui. Eu já fiz sprints de leitura com o Rafael Pablo e também com o Jorge do canal Geolê. A gente fez sprints de leitura ali a partir das 8 da manhã. A gente já leu, então, hoje. E agora eu estou aqui na cozinha porque eu vou continuar os preparativos para a ceia de Natal. Então, ontem, como vocês viram, eu fiz a sobremesa e aí eu acabei fazendo outras coisas ontem também para adiantar o meu trabalho de hoje. Deixa eu dizer para vocês primeiro como é que vai ser o cardápio. Vai ter um chester, os meus sogros vão trazer já assado. E aí eu vou fazer as outras coisas. Vou fazer um arroz à grega. Eu estava com muita saudade de comer um arroz assim, bem recheado. Vou fazer também, já fiz, na verdade, uma farofa. Fiz uma farofa com linguiça calabresa, que eu amo. Aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas comem pouquíssima farofa, mas o Natal é o dia que, com certeza, precisa ter farofa. Então, eu já adiantei ontem a farofa, já deixei prontinha. Além disso, eu vou fazer um escondidinho de carne seca. Aí, ontem mesmo, o que foi que eu fiz? Ontem, eu dessalguei essa carne. Pesquisei aí aqui no YouTube como é que eu fazia. Então, eu deixei cozinhando por 15 minutos até sair toda uma espuma. Descartei a água, lavei a carne em água corrente e coloquei para cozinhar, para deixar ali numa água fervente mais um pouquinho. Depois, eu descartei a água de novo, lavei a carne novamente, porque é uma carne bem salgada. E depois, eu cozinhei por uns 15 minutinhos na panela de pressão. Aí, para deixar assim picadinho, não, desfiadinha, eu bati no liquidificador. Eu pensei que ia dar ruim, que ia travar o liquidificador, mas num instante eu desfiei, porque como eu tinha cozinhado na panela de pressão, ela ficou bem de boa para desfiar. Eu não queria fazer isso na mão, coloquei no liquidificador, deu super certo. E aí, eu fiz isso ontem à noite e já aguardei para hoje. Agora, são 10h30 e eu já quero adiantar bastante as coisas de cozinha. Então, a minha intenção é fazer um escondidinho de carne seca, como eu disse. Então, eu estou aqui com as batatas, lavando as batatas, deixei de molho um pouquinho, na água sanitária. E aí, eu já vou adiantar, refogar essa carne seca com muita cebola. Eu queria cebola roxa, mas a gente não conseguiu achar. Mas vai ficar muito bom. Vou refogar assim com bastante cebola. E aí, eu vou fazer o purê de batata inglesa também. E é assim que eu vou fazer o escondidinho. Uma camada de purê de batata inglesa, uma camada de carne seca. Cubro de novo com o purê de batata. E depois, eu venho com o queijo mussarela fatiado por cima. E esse vai ser aí um dos outros acompanhamentos, né? Vai ter o chester, o escondidinho, a farofa, arroz da grega, sobremesa e salada. E aí, eu vou fazer o chester, o escondidinho, a farofa, arroz da grega. E aí, eu vou fazer o chester, o escondidinho, a farofa, arroz da grega. As coisas aqui estão meio caóticas, porque eu tô fazendo a ceia de Natal enquanto faço o almoço. Tem batata ali na airfryer. A gente vai comer um hambúrguer aberto. Então, tá aqui o hamburguinho, que tá mais parecido com uma almôndega. E as batatas estão ali na airfryer. E aqui, a gente tem o escondidinho. Então, eu já peguei metade do purê de batata, fiz uma caminha, fiz uma camada de carne seca, rendeu bastante. Vou cobrir com purê e depois eu coloco o queijo em cima e vou gratinar na hora que for servir. Então, gente, os biscoitos de Natal estão prontos. E não deu certo usar as forminhas, porque, nossa, iam dar muito trabalho, muita dor de cabeça. Deu meio errado e eu acabei fazendo nesse formatinho. Ficou muito bom. E aí, eu vou colocar eles nesse saquinho aqui que eu comprei, esse saquinho de Natal. Vou montar agora. Ficou muito bom. Então, gente, a mesa vazia ficou assim, bem simples, bem clean, mas eu gostei demais. É o nosso primeiro Natal em casa. A gente não tem muitos elementos de mesa, bem guardanapo. Olha aqui, eu fiz esse truque com um guardanapo de papel e deu super certo. Gostei muito do resultado. Coloquei esse caminho de mesa e aqui eu fiz uma gracinha com esse suplá de crochê que eu fiz. Aí, eu botei, peguei umas plantinhas lá do quintal, tem umas pinhas aqui. E aqui tem os biscoitos de Natal que eu fiz. Esse aqui foi o resultado. Coloquei nesses saquinhos. Eu amei demais. Achei que ficou muito bonito. E aí, agora na mesa só faltam as comidas que eu tô terminando. E aí, depois eu mostro todo prontinho com as comidas, mas eu gostei demais. E aí, eu queria ter colocado um jogo americano, só que tava brigando com o caminho de mesa. Então, acabei optando por deixar o prato livre mesmo na mesa, já que eu não tenho nenhuma outra opção de mesa posta que não brigasse ali tanto com o caminho de mesa. Mas eu tô muito feliz, eu gostei demais. Ficou bem simples, mas eu amei muito. E aí, eu já me maquiei, vou terminar de me arrumar e vou fazer o arroz, que é a última coisa que falta. Oi, pessoal, bom dia. Hoje já é amanhã de Natal, dia 25 de dezembro. Agora a gente tá indo pra igreja. Hoje a gente tem culto. Os cultos na nossa igreja, acho que eu já comentei com vocês, são de manhã. Depois a gente vai almoçar na casa de uma tia do Pedro. E aí, ontem, não filmei muito mais, porque a gente ficou aproveitando em família. Foi muito, muito, muito bom. Meus sogros vieram pra cá, meu cunhado também. E o bebê ganhou presente, gente. Quando eu voltar, eu mostro pra vocês. Pra vocês vai ser só alguns segundos aí, que vai demorar. Mas, meu Deus, eu fiquei assim, chocada que daqui a alguns meses vai ter alguém preencher daquela roupinha. Mostro já pra vocês. E aí, eu quero compartilhar com vocês também um livro que eu quero ler hoje, no dia de Natal. Um livro bem rapidinho. E aí, eu comento com vocês mais tarde. Oi, pessoal. Bom dia. Hoje é segunda-feira, o dia que esse vlog vai ao ar. E eu vim aqui finalizar o vlog. Ontem foi super cansativo. A gente foi pra igreja de manhã, depois a gente foi lá pra casa da tia do Pedro. Passamos a hora do almoço e a tarde inteira lá com a família dele. Foi muito, muito bom. E aí, quando eu cheguei em casa, eu tinha muita louça pra lavar, porque eu não consegui lavar a louça do dia anterior. Eu preferi descansar. Então, tinha muita coisa pra lavar, tinha algumas coisas pra organizar. Eu tava bem cansada. Então, eu decidi ler esse livro. Peguei esse livro pra ler ontem à noite. E a gente finalizou a noite assistindo ao especial de Natal do Charlie Brown, né? Foi muito legal, muito legal mesmo. Eu nunca tinha assistido. O Pedro já tinha assistido. Muito lindinho. 20 minutinhos. Foi ótimo pra assistir ali antes de dormir. Eu tava muito cansada. Eu dormi. Era 9h30 da noite. E acordei hoje no meu horário normal. Não acordei mais cedo. Eu ainda estou cansada. Eu acho que passar o final de semana cozinhando e na correria, de um lado pro outro, foi cansativo aqui pra grávida. Eu vim finalizar esse vlog falando sobre esse livro, O Nascimento do Rei. Ele é bem curtinho. Então, eu disse pra vocês que daria pra ler aí num dia só. Eu comecei ontem e terminei hoje de manhã. Muito bom esse livro. É pra dar aquela rememorada, né? De porquê, na razão aí mesmo, no motivo da gente comemorar o Natal. Apesar de que a gente sempre diz, ah, o significado do Natal é Jesus. O significado do Natal é Jesus. Mas quais são as implicações do Filho de Deus ter encarnado? Esse livro fala sobre isso e lida também com algumas controvérsias, como aquela questão do Natal ter uma origem pagã, ser uma festa pagã, né? Dos símbolos do Natal serem ruins, não terem nada a ver com cristianismo. Ele diz aqui que não tem problema nenhum você usar rena. Até Papai Noel. Ele não cria com Papai Noel, não. Mas ele diz que tudo isso deve se curvar diante do verdadeiro rei, né? Do rei que veio ao mundo. Então é uma leitura de Natal maravilhosa. Você já pode deixar salvo aí pra você ler no ano que vem. E eu quero finalizar mesmo esse vlog, gente, mostrando o primeiro presente do nosso bebê. Eu fiquei assim, ai meu Deus, eu nem acredito. Os nossos, os meus sogros, né? Os pais do Pedro que deram um presente de Natal pro bebê. E olha isso aqui, gente. É uma roupinha de bebê, de recém-nascido, tamanho RN. Eles deram nesse tom, essa roupa nesse tom de verde, porque a gente não sabe ainda se é menino ou menina. Eu achei perfeito, gostei demais da cor. Gente, olha que lindo. Eu só fico pensando que bem aqui vai ter um bucho. Um buchinho de recém-nascido. Coisa mais linda do mundo. E veio aqui com essa calça. Olha que coisa linda, gente. O bebê vai nascer no inverno. Então tem que ter bastante roupinha de inverno pra aquecer essa criança. Porque a data mais ou menos aí tá pra agosto, setembro. Auge do inverno, gente. Bem frio mesmo. Então é isso. O primeiro presente do nosso bebê. Eu fiquei muito feliz. Nossa, eu fiquei meio chocada. Parece que essas coisas tornam mais real, sabe? Porque ainda tá muito cedo. Eu tô com quase oito semanas. Ainda vai demorar bastante pra gente sentir o bebê chutar. O neném se mexer aqui dentro. A gente não faz ultrassom sempre, né? Então essas coisas tornam tudo mais palpável, né? Parece que, ai meu Deus, tá cada vez mais real. É uma ficha que vai caindo aos poucos. Nós estamos muito felizes. Sem dúvidas, esse foi um primeiro Natal na nossa casa mais do que especial. Muito obrigada por terem acompanhado até aqui. Muito obrigada por toda a companhia nesse ano de 2022. O canal não vai entrar de férias. A gente vai continuar tendo vídeo toda segunda e quinta-feira. Não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo. De compartilhar aqui o canal com outras pessoas também. E de se inscrever, caso você ainda não faça parte do nosso canal. Até o próximo vídeo e Deus abençoe você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho